Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Mida Tem Lata. Ontem fiz 24 anos e gostaria de fazer um vídeo com 24 coisas que eu nunca fiz e sinceramente eu quero mesmo fazê-las antes de fazer os 24. Portanto, há assim algumas figuras tristes, algumas coisas bem divertidas e outras que eu não vos vou contar, portanto se querem descobrir, continuem a assistir ao vídeo. Pessoal, comprei o meu primeiro MegaPay de manhã. Então, para ver se eu ganhei alguma coisa ou simplesmente por dia, 10 euros. Pessoal, afinal eu tenho sorte ao moço e sorte ao jogo ganha 15 euros e agora vão receber os moço. Não é a melhor cena do mundo que o Jack Me. Não é malo, mas também não é bom. Portanto... Música Música Tchau! Música Isto é uma farsa que agarrou! Isto é uma porcaria que escorrega de propósito que não me apanharam, mas é uma farsa para as crianças! Música Pessoal, uma coisa que eu nunca fiz foi mandar com chantilly ou bolo ou alguma coisa que seja à cara de alguém. Portanto, vou fazê-lo com a minha tia. Está bem? Está bem. Um, dois, três! Música E espera aí! E a segunda? Sou eu ando com chantilly! Um, dois, três! Música 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 Pessoal, nunca me ouvi um cheeseburger, mas isso foi até hoje. É isso mesmo! Música 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 Pessoal, vou ver Lisboa desde o arco! Vou ver Lisboa inteira pela primeira vez! Música 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 Tchau!